Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo na Santa Paz? Meus amores, eu estou aqui, né, pra trazer mais um passo a passo pra vocês, dessa vez, uma florzinha que a gente faz no dedo. Olha que chique, gente! Eu fiz ela na linha Cleia, e agora, gente, eu vou tá fazendo ela aqui com vocês na linha de seda, olha. E eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz ela, tá bom? Bora lá? Eu vou fazer aqui, gente, ó, a gente vai precisar de linha, né, agulha de crochê. Eu tô utilizando a minha pra me usar essa daqui, eu tô utilizando, olha aí, ó, 1.6. Que é a linha de seda, a princesinha, gente. E vou utilizar uma pérola, eu não tenho uma pérola branquinha, eu queria colocar uma branquinha, mas eu não tenho, gente. Pequenininha, né? Eu tenho maiorzinhas e grande. E eu acho que a grande não vai ficar bacana, tá? Aqui, ó. E essa daqui eu acho que vai ficar desproporcional. Vamos ver ali, né, de repente, a gente... É... Tenta colocar e não fica. Mas, a princípio, eu acho que vai ficar, né? Então, a gente vai tá utilizando uma pérolazinha aqui. É, eu vou tá... Pessoal, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vou dar um... Uma volta no meu dedo. Duas voltas. Três voltas. Quatro voltas. Cinco voltas. Agora, eu vou tirar. Ó. Tirei. Eu vou usar essa agulha aqui, ó. Ó. E vou pegar aqui, gente. Aqui, ó. Vou fazer aqui dentro, ó. Peraí, que deu o B, ó. Ó. Um. Gente, essa linha de cedo. Deixa eu puxar aqui, porque a minha linha tá... Nós estamos utilizando todos os restinhos, viu, pessoal? Todos os restinhos de linha. Pra fazer, pra terminar. Eu... Aqui. Aí, a gente vai pegar aqui, ó. Ponto baixo, gente. Ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois pontos baixos dentro da minha argolinha. Que eu pus no dedo. E agora, eu vou fazer aqui, ó. Puxar aqui, ó. Tá? Aí, ó. Vou puxar. Gente, essa linha, normalmente, a gente queima, tá? É... A gente queima pra ela não ficar assim, ó. E não desmanchar, tá bom? Mas aqui... Eu resolvi fazer ela agora. E já é madrugada e o pessoal tá dormindo, meu esquerdo tá no quarto. Eu não quero entrar pra atrapalhar, não. Tá bom? E aí, eu vou fazendo aqui, ó. Vou puxar de volta aqui. Tá bom? Ó. Ô, Jesus. Tô tirando fora? Tô embutindo ele aqui, gente. Ó. Tá vendo? E aí, eu vou cortar. Tirar meus pelinhos aqui. Depois, eu passo o isqueiro, se for necessário. Tá bom? Aí, ó. Eu fiz aqui, gente, olha. Eu já fiz aqui cinco. São cinco argolinhas, né? Que nós vamos precisar. E já tá aqui prontinha as minhas argolinhas. Bora lá? A gente vai precisar também, pessoal, uma agulha. Eu tô utilizando a agulha grande aqui. Não é a de tapeceiro. Mas você pode utilizar também a de tapeceiro. Que fica... Que vai dar certo também, tá? Aqui, ó. Essa daqui é mais grossinha. Então, você pode usar de tapeceiro. Que vai ficar legal também. Bora lá? Então, a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Onde eu terminei. Vou fazer a minha... Ó. Primeiro, gente. O que que eu faço? Eu pego aqui, ó. Por baixo. Pra esconder meu nózinho. Tá? Aqui, ó. Pra esconder o nózinho. Que é onde que vai ficar queimado. Depois, eu faço isso aqui, ó. Eu vou pegar aqui, tá? Ó. Pegar aqui. E agora, eu vou pegar as outras aqui, ó. Tá vendo? Pegar aqui assim, ó. Ó. Gente, é muito fácil e muito linda, gente. Eu amei. Tava ali sem serviço. Sem serviço não, né, gente? Porque dona de casa nunca tem falta de serviço. Mas, eu estava pensando o que que eu ia fazer. Pra uma coisinha mais simples, né? E mais prática. E veio essa ideia aqui, enrolei no dedo e peguei a agulha e fui fazendo. E deu. Gostei do resultado. Tá bom? Gente, essa florzinha, ela dá pra você fazer chaveirinho. Dá pra você fazer lembrancinha pro dia das mulheres, dia das mães. Dá pra você fazer... Lembrancinha, né? De festinha de 15 anos, né? Olha. E agora, eu vou pegar aqui, ó. Tá? Vou pegar por aqui. Vou puxar. Ó. Eu vou puxar. Essa aqui, gente, na linha de cedo é a primeira que eu tô fazendo, tá bom? Eu não tinha feito ainda na linha de cedo. Eu resolvi fazer o teste aqui com vocês. Tá? Aí, ó. Agora, o que que eu faço? Pra eu esconder meu nozinho lá atrás, eu vou descer aqui, ó. No meio. Vou dar um nozinho aqui, ó. Tá vendo? Pra eu esconder o meu nozinho aqui no centro dela, pra não ficar aparecendo. Ó. Vou dar um arremate aqui, ó. Tá? Ela vai ficar assim. E agora, o que que nós vamos... Agora, eu vou voltar com a minha linha pra cima. Aqui. E vou pegar a minha pérolazinha. Gente, não sei se vai ficar grande. Olha aí. Eu queria colocar essa branquinha. Acho que eu vou colocar ela, sabe? Ela tá meia grandinha, mas eu vou pôr ela assim mesmo. Ó. Gente, eu amei, tá? O resultado. Assim, dá pra colocar em roupa, né? Você pode também fazer o seu... Com várias pérolazinhas pequenininhas, né? Pode fazer com várias e uma maiorzinha no meio. E vai ficar bacana também, né? Peraí que deu aqui. Aqui, pessoal, eu tô dando um arremate aqui, mas depois eu vou tá queimando, tá bom? Eu tô... Vou cortar aqui agora, depois eu vou tá queimando, passando o isqueiro, pra fixar mais a colinha da linha. E olha aqui, gente. Agora, se ajeita. Ó. Tá? Se ajeita. E olha como que ficou, gente. Pessoal, se você já gostou, deixa aí a sua curtida, tá? Comenta aí, fala aí o que você achou. E eu agradeço, né? Por você estar aqui comigo. Cada um de vocês que estão inscritos aqui. Ó. Um beijo aí no teu coração. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês moram no meu coração. Gente, e eu peço a Deus pela vida de cada um aqui, tá? Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês que já fazem parte. E a vida daqueles também que ainda não fazem parte. E eu espero você aqui também comigo, tá? Se inscreve no canal. Deixa aí aquele comentário bacana. E... Curte aí, tá? E Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Um beijo no teu coração. E fui. Tchau. Tchau.